Todo mês, a dona Edna vai até a Casa da Saúde pegar o medicamento para depressão. As coisas tudo caro, né? E a gente consegue aqui. É muito bom. Mas nem todos precisam vir aqui à Casa da Saúde pegar o remédio. Muitas pessoas recebem o medicamento em casa ou no trabalho. O programa Remédio em Casa começou em 2022 e bastante gente aderiu. No estado das 28 mil pessoas que recebem medicamentos da Casa da Saúde, 7 mil optaram pela entrega em domicílio ou no local de trabalho. E atenção, porque é necessário atualizar o cadastro de quem já faz parte do programa Remédio em Casa. O paciente, ele clica no link, né? E se tiver tudo certo no cadastro, já aparece a confirmação e se tiver algum dado pendente, ele consegue atualizar via link. E quem não faz parte ainda do programa pode optar por esta modalidade. Todos os pacientes, eles podem aderir ao programa, tá? Eles têm que assinar o termo de adesão e aí conforme a gente consegue incluir esse paciente, ele vai receber.